Bom dia Bom dia gente, bem-vindas, bem-vindos, bom dia, bom dia Olá Muito bem, vamos lá para a nossa prática coletiva, começo de semana Nossa prática de todas as segundas e sextas-feiras das oito e quinze às nove Vou começar com um pequeno trecho do nosso livro que nos acompanha, Tremores de Jorge La Rosa Onde ele diz, com a experiência, com esse algo que acontece ou que nos acontece Que não é simplesmente uma projeção de nós mesmos Que às vezes pesa e às vezes dói E às vezes assombra e maravilha E sempre surpreende E às vezes é incompreensível E que eu gostaria, ao menos aqui e agora, de continuar nomeando com essas velhas e arruinadas palavras Assim as quais a palavra experiência não tem sentido A palavra realidade e a palavra vida Porque só é real, válido como real, o que está vivo E só nos sentimos viver se temos um sentimento de realidade Quer dizer, se estamos em contato com algo que mereça ser chamado de real Então a palavra realidade e a palavra vida Elas estão intimamente relacionadas com a palavra experiência Com a experiência Experiência é aquilo que nos acontece, aquilo que nos passa Muito bem, gente Vamos lá para a nossa prática Eu queria dizer que na próxima semana nós temos um feriado na segunda-feira E que eu, com mais três pessoas, nós estamos pela segunda vez proporcionando um curso Uma espécie de um retiro online juntos Isso vai acontecer da sexta à noite, sábado, domingo, até a segunda de manhã Com yoga experiencial, yoga nubhava, ayurveda, meditação e nutrição Então eu coloquei essas informações no link na minha bio Coloquei um post também nesse final de semana E vai chamar conhecimento experiencial Porque a gente vai procurar trazer para a prática O conhecimento dessas disciplinas Yoga, meditação, nutrição e ayurveda Então se alguém tiver interesse, dá uma espiadinha lá Vamos para a nossa prática Comentários desativados E começamos na postura de meditação Obrigado 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 Procure perceber aquilo que acontece Perceber os sons que chegam A luminosidade que passa pelas pálpebras A sensação do toque do ar na pele Do toque da roupa na pele A posição que o corpo se encontra agora O apoio desse corpo no chão Formando uma base Estável, firme Uma coluna vertebral que alcança a verticalidade O topo da cabeça Lá para o teto Como você percebe O ar que toca a pele Se é frio Se é frio Se é quente Se é seco Ou se é úmido E quando sente esse ar pelas narinas As narinas As narinas para dentro Sente da mesma forma Enquanto inspira e expira É a mesma sensação de toque Como é o ar que entra Como é o ar que sai Não controla a respiração É a mesma sensação de toque da roupa na pele Então apoie as mãos no chão Na frente dos pés Deixe as costas retas As mãos apoiadas com bastante leveza Então o corpo não está solto Apoiado Nas mãos Procure sentir as costas muito leves Muito vivas A parte de trás do pescoço Leve A parte de trás da cabeça Então vai deixando levar mais peso Para esse apoio das mãos no chão Soltando um pouco mais Soltando um pouco mais o peso do corpo Sinta a diferença Sem mudar a posição do corpo Perceba a sensação de peso nas mãos E aí você vai de novo Buscando a sensação de leveza Nada muda externamente Nada muda nas aparências Então o toque das mãos no chão Muito leves O que sustenta o corpo então? E vai trazendo o queixo um pouco mais na direção do peito Arredondando as costas lá para cima Sem empurrar as mãos contra o chão As costas subindo lá na direção do teto Parte alta das costas se arredondando Se abrindo, se alongando E faça como se o centro do peito fosse empurrando as costas lá para cima Você não está se apoiando com mais força nas mãos As mãos continuam com aquele mesmo toque leve E quando chega ao fim desse movimento Aí você começa a empurrar um pouco mais o chão com as mãos Com essa intenção de tentar levar as costas ainda um pouco mais lá para o alto Trazer o queixo um pouco mais na direção do peito E venha desfazendo Desfazendo essa elevação das costas Desfazendo essa aproximação do queixo, do peito Voltando com a coluna alinhada As mãos ainda em contato com o chão E aí você vem apoiando os cotovelos no chão Se possível Senão você não apoia os cotovelos Mas deixa as mãos lá mais para frente Se der para apoiar os antebraços e os cotovelos Você apoia E tenta deixar a coluna ereta Direta quer dizer Alinhada Reta Não curvada Observe o efeito disso lá na base da coluna Lá perto do quadril Lá no sacro Lá na transição sacrolombar Procure esse contato dos cotovelos e antebraços e mãos muito leves E aí de novo você vai trazendo o queixo na direção do alto do peito Levando a parte alta das costas lá para cima Arredondando Quando chega no seu limite do movimento Os cotovelos ajudam um pouco O queань um pouco o hand?, Vou l... ... Obrigado. Desfazendo, voltando na parte alta das costas, afundando um pouco mais a coluna entre as escápulas, subindo com o queixo, deixando a coluna alinhada. Desfazendo, sensação lá na base, no sacro, região do sacro muito viva, contrai um pouco mais o assoalho pélvico, sem que isso produza rigidez. Contraia, recolha um pouco mais o baixo abdômen e observe como fica a sensação lá no sacro, na base da lombar. Mãos mais para frente, braços estendidos, sem o contato dos cotovelos. Caminhe com as mãos o mais para frente que você puder, caminhar. Os dedos grudam, tracionam, puxam. Tchau. 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 Observe, costas retas, coluna alinhada, postura de meditação. Vocês estão me ouvindo, né? Se alguém não estiver ouvindo, me avisa, porque parece que é desconectada do meu fone aqui. Ótimo, obrigado. Postura de meditação, qual é o efeito, quais são as reações que continuam acontecendo pelo corpo? Dá os braços estendidos lá para cima. Os braços longos, leves. Sem esforço. Procurando tração no nível da cintura. Quadril firme no chão, enquanto a parte alta do tronco vai sendo puxada lá para o teto. E volte os braços. Mantém a descompressão. dedos entrelaçados. Palmas voltadas para fora. Leve os braços lá para cima. Estenda, tracione e cresça. E aqui a gente fica. Retira esforço. Procura os encaixes. Abdomen desinflados. Respiração na base do diafragma. Tchau. 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 Vira a cabeça, como que olha ela para a esquerda. E vai encontrando bem essa torção cervical, abrindo um pouco mais os ombros, encaixando bem as escápulas para dentro do corpo. Volte e vire para o outro lado. O movimento onde você inicia e permite que ele continue acontecendo. Ele continua acontecendo até um limite. Ele para por conta própria, você não precisa interrompê-lo. Volte. E o queixo lá para o teto, a cabeça leve. O queixo lá para o teto, alongando a frente do pescoço, alongando talvez até o centro do peito, como se o próprio alto do peito o ajudasse a impulsionar esse movimento lá para cima. Volte. Sempre com atenção nesse encaixe da cabeça para que você não sinta o peso da cabeça. movimento o tempo inteiro com leveza e vem aproximando o queixo do alto do peito, com muita leveza e a nuca lá para o teto. como se a nuca fosse impulsionada lá para cima pelo alto das costas. como se a frente do pescoço fosse ajudando a empurrar a nuca lá para cima, por dentro do corpo. As pernas se estendem à frente. As pernas começam apoiadas atrás do quadril, um pouco atrás do quadril e começam com movimentos, com os pés, apontando os pés para frente como se trouxessem as plantas dos pés no chão. E depois os pés para trás, levando os dedos na direção do teto e os calcanhares lá para frente. Faça esses movimentos com bastante consciência dos efeitos que eles produzem ao longo das pernas. Você continua com os mesmos movimentos, mas sem se apoiar agora, sem apoiar as mãos lá atrás do quadril, traga as mãos para frente. Mesmo que você deixe as costas arredondadas, não se preocupe com isso agora. Solta o tronco um pouco lá para frente, as costas ficam mais arredondadas. Continue ainda com mais alguns movimentos dos pés. E pare com os movimentos quando tiver com os dedos apontados lá para o teto e os calcanhares bem para fora. Os calcanhares lá para frente, os dedos para cima. Entrelace os dedos das mãos, deixe os braços paralelos ao chão, a cabeça entre os braços e vá levando as mãos lá para frente. Procure a máxima leveza nisso. Existe uma tensão que percorre o corpo todo pela posição dos dedos dos pés, por essa intenção de tracionar os calcanhares. Essa tensão das mãos que vão puxando o tronco todo lá para frente. E veja se à medida que o corpo cede, é possível chegar com as mãos mais para frente. O tronco mais para baixo. Vem, faça a posição das mãos. Volte a deixar as costas retas. Aproximando as plantas dos pés, os joelhos ficam afastados. Abadrasana. Se acomode em Abadrasana. Procure o apoio dos isquios. Topo da cabeça lá para o teto, os joelhos para o chão. Alguns movimentos de lateralização com a coluna. Tenta manter os dois isquios no chão e tenta não mudar a altura dos joelhos. Então, quando você inclina para o lado, não levanta o joelho oposto. Deixe os joelhos lá, os dois na direção do chão. Tenta mover só a coluna. Vamos lá. Amém. Pare no meio, olhe lá para cima, com muita leveza o queixo se dirigindo para o teto, como se puxasse o peito também a se voltar mais para o teto, cresça com essa linha anterior do corpo. Procure reduzir as tensões das costas, não faça isso às custas das contrações das costas, procure fazer isso com a abertura da frente do corpo. Tenta reduzir as tensões posteriores. Tenta. 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 Volte a cabeça. E venha inclinando o tronco à frente. Como se fosse levar a testa agora lá no chão, à frente dos pés. Não na direção dos pés, mas lá na frente dos pés. O queixo se aproxima um pouco mais do alto do peito. O queixo se aproxima um pouco mais do alto do peito. E venha inclinando as plantas dos pés unidas. Afaste os pés o máximo que você puder afastar do quadril. Apoie as mãos nas pernas ou, se possível, nos tornozelos ou nos pés, mas não arredonde as costas, mantenha a coluna alinhada. Arra, soltando o tronco à frente, as costas agora se arredondam, as mãos chegam mais para frente e, simplesmente, solte, relaxe. Vá deixando liberar as resistências, as partes que elas mais prendem. Quando você tiver conseguido liberar, suavizar algumas dessas resistências, as mãos podem puxar o tronco um pouco mais para baixo e para frente, mas muito suavemente, milimetricamente. E onde você alcança, você fica, faça a mão à banda, contraia a região anal, o perinho genital, mantenha a contração. Recolha também a parte baixa do abdômen, do umbigo para baixo, lá para dentro do corpo, mantenha também essa contração. Arra, soltando o brinco, mantenha também a parte baixa do abdômen, do umbigo para baixo, dentro do corpo, mantenha também a parte baixa do abdômen. Desfazes, contrações, volte. Pernas estendidas lá para frente. Flexione o tronco. A frente e as mãos alcançam onde puder chegar, sem arredondar as costas ainda. Então, se puder segurar nos dedos, os pés você segura, se não, você segura nos tornozelos. Deixe a coluna ainda alinhada, apesar de já flexionada, a partir do quadril para frente, não deixe a coluna arredondada. E aqui uma leve tração. Então, onde as mãos seguram, tracionam. Não para baixo, mas para frente. Procure deixar essa sensação do sacro muito viva. Recolha a região anal, perinho, genital, baixo, abdômen. Mantenha a firmeza. Sem rigidez e sem obstruções. Com encaixe leve da cabeça, vem aproximando o queixo do alto do peito, tracionando a nuca. Um convite para a abertura e o alongamento da musculatura das costas, a partir dessa flexão da cabeça, aproximando o queixo do alto do peito. Não encaixe. Então, a cabeça não está solta e largada, a coluna não está toda arredondada, está mais tracionada. E a partir daqui, você vem soltando um pouco mais o tronco lá para frente. E a partir daqui, você vem soltando um pouco mais o queixo do alto do peito. Volte a cabeça, depois você vem voltando as costas. Venha cruzando as pernas, apoie as mãos no chão, os dedos voltados para trás. E venha cruzando bem os joelhos ou os pés contra o chão, tirando o contato do quadril, suba com o quadril lá para cima. Venha cruzando bem os joelhos ou o doce, suba como se a coluna fosse ajudando a parte da frente do corpo a subir. Bom, gente. Voltando para a postura de meditação, acomode bem as mãos, os braços, os ombros, acomode bem o quadril, os isquios, as pernas, verticalidade da coluna. Procure leveza nessa verticalidade, descompressão sem esforço. Abdomen naturalmente mais recolhido, desinflado. Obrigado. 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 Amém. 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 Que o corpo sentir vontade, respirações um pouco mais profundas. Tomando movimentos voluntários. E assim a gente vai concluindo essa nossa prática. Eu agradeço. A gente deu muita ênfase nessa prática nas conquistas de levezas. Levezas, não apoios pesados do corpo, não corpos largados e soltos com sensação de que são pesados. Mas essa sensação de impulsionamento ascendente, isso que nos leva pra cima. Sem esforço, sem que a gente precise ficar empurrando tudo isso também pra cima. Muito bem, gente. Agradeço muito. Tenha um ótimo dia. Um bom começo de semana. Eu, pra quem tiver algum interesse, eu vou falar um pouquinho do final de semana, como será. Quem não tiver, então bom dia. Nesse próximo final de semana, desde o dia 12 à noite até a segunda-feira, dia 15, que é o feriado, vai haver um curso online. A gente já chamou isso de um retiro online no carnaval. Então vai ser alguma coisa parecida com esse retiro online do carnaval. E a gente vai trazer yoga, meditação, nutrição e Ayurveda. Então também com a Stephanie, com o Ricardo Balcimeli, com a Bruna Fornazari. A gente vai trazer esses conceitos na prática. Então a gente vai fazer juntos. Juntos, quer dizer, você faz na sua casa. E isso tem um lado muito interessante, apesar de parecer um pouco esquisito às vezes, um retiro online. Mas isso também traz muita autonomia. A gente percebeu isso durante o carnaval. Isso traz muita autonomia. Você está na sua casa, com os seus instrumentos, com as suas coisas. Tendo que encontrar isso na sua rotina. E a gente vai cozinhando juntos, vai transmitindo, vai fazendo as coisas juntos. Compartilha tudo isso. E temos percebido que dessa forma as coisas ficam mais bem assentadas. Se elas entram na rotina com mais facilidade, a gente ganha mais autonomia. Mais do que ir para algum lugar, que também é muito gostoso. Você vai para um lugar, se retira, tem alguém fazendo a comida para você. Você tem lá o seu cantinho, o lugar todo preparado para isso. Também é muito bom. Também é muito bom. A gente vai querer fazer isso também em algum momento. Mas esse lado de fazer em casa tem seu valor. Tem seu valor. A gente conquista uma autonomia diferente. Então, gente, esse é o convite. O Yoga vai ser feito nessa abordagem do Yoga Anubhava. Será pelo Zoom, sim. Essa abordagem do Yoga Anubhava. Que é esse Yoga Experiencial. Essa abordagem de Dr. Bolli. Onde a gente vai envolvendo as sensações. E a Stephanie vai trazer principalmente esse lado do corpo emocional. O tônus emocional. Esse corpo que se expressa emocionalmente. Parte absolutamente integrante. Ricardo traz os lados ayurvédicos. Os conceitos, os principais conceitos do Ayurveda. De Agni, de doshas, de tecidos, os datos, de tratamentos. E a Bruna vai trazendo os principais elementos nutricionais. Com várias receitas, várias orientações. Enfim. Quem tiver interesse, dá uma espiadinha aqui. Eu fiz um post. Tem uma flor com uma abelhinha em cima. Tem o link lá na minha bio também. Ou pode me mandar mensagem. E tenho certeza que vai ser muito gostoso passar esse feriado. Mesmo que longe, geograficamente. Mas a gente acaba ficando muito próximos nesse tipo de proposta. A gente tem aulas o dia todo. Não é pesado. As coisas são bastante leves, bastante agradáveis. Não dá essa sensação de que a gente fica ali num computador o dia inteiro. Fica bastante agradável isso. Então, é isso, gente. Queria deixar o convite. Já é essa semana, sexta-feira à noite. Então, queria avisar isso agora. Bom dia para vocês. Um beijo grande. E seguimos juntos. Sexta temos a prática coletiva aqui. 8h15.